Música Queridas famílias, nós do primeiro ano B queremos mostrar o nosso estudo dos animais polares. Estudamos o urso polar, a orca, a foca leopardo, o pinguim imperador, a raposa do ártico, a morsa, a baleia azul, a coruja das neves e o caribu. Convidamos vocês para assistirem o nosso vídeo. Música Urso polar Música Urso polar é o maior carnívoro terrestre. Ele vive no ártico polo norte. Pode pesar cerca de 600 quilos e medir 3 metros de comprimento. Ele tem uma pelagem branca que usa para se camuflar na neve e tem uma camada de gordura que protege ele do frio. O urso polar tem as orelhas pequenas para não perder calor. Música O urso polar é um ótimo nadador. Tem um pescoço comprido para colocar mais fácil a cabeça fora da água. Ele consegue ficar 2 minutos embaixo da água sem respirar e nadar até 10 quilômetros. O urso polar usa as patas dianteiras como remo e as patas traseiras como leme. Quando ele sai da água, se esfrega no gelo para se secar. Música O urso polar tem um olfato muito apurado. Ele consegue sentir o cheiro de sua presa por quilômetros de distância. Ele se alimenta de focas, carcaças de baleias e morsas. O urso polar espera sua principal presa, a foca, por horas. Música O urso polar só chega a ter de 1 a 2 filhotes por cada gestação. A fêmea do urso polar faz uma fenda no gelo para ter seus filhotes e protegê-los do frio. Os filhotes do urso polar ficam com a mãe até 2 anos de idade. Música Orca Miguel Teodoro Música Eu sabia que a orca come focas, aves, algumas espécies de baleias e tartarugas. Música Você sabia que a orca tem gestação de 12 meses e nasce em um filhote burcria? Cria Música Foca leopardo Helena Helena Luiz Música Você sabia que a orca leopardo fêmea é maior do que o macho? Música Você sabia que a orca leopardo tem uma cor cinza mais escura nas costas e mais flá na barriga? Música Você sabia que o pinguim imperador é um ótimo nadador e mergulha a mais de 45 metros de profundidade? Música Música Você sabia que o pinguim imperador tem um bilbo que mede até 8 centímetros de comprimento? Música Raposo atlático Música Felipe Música Você sabia que a orca leopardo tem entre 6 a 10 filhote por ano? Música Música Você sabia que a orca leopardo tem um bilbo no inverno, no verão é catrampado? Música Música Você sabia que a orca leopardo tem um canino que pode chegar até 1 metro de comprimento? Música Baleia Azul Laura Nicolas Música Você sabia que a baleia azul pode viver até 90 anos? Música Você sabia que a baleia azul pesa 120 toneladas, mede 30 metros de comprimento e é o maior habitante da terra? Música Coruja das neves Claro Luíde Música Você sabia que a coruja das neves fêmeas pode ficar 2 meses no aninho chocando o seu ovo? Música Música Você sabia que a coruja das neves tem garras afiadas para capturar a sua presa? Música Cari-bu Isabela Joaquim Música Você sabia que o caruja tem pernas compridas, cascos afiadas e patas peludas que faz atração nas pautas no gelo? Música Você sabia que os chifres do caribu, eles caem em novembro e nascem de novo no verão? Música 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 Música